Música Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo E eu queria antes de dar início a este vídeo Dizer que eu já fiz um vídeo sobre o filme Um Drinque no Inferno Lançado em 1996 E eu vou deixar o card aqui em cima Você pode clicar e assistir Está muito bacana, cheio de informações legais Música 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 E é isso aí Vamos em frente agora É, tá bom Um Drinque no Inferno 2 Texas Sangrento É um filme de terror americano ocidental Lançado em 16 de março de 1999 É o segundo filme da trilogia Um Drinque no Inferno E é uma sequência de Um Drinque no Inferno Lançado em 1996 O filme Um Drinque no Inferno 2 Texas Sangrento Foi um dos primeiros filmes lançados pela Dimension Films Para o mercado que lançavam filmes direto para o home video Ou seja, filmes lançados em formato VHS Os famosos videocassetes e DVDs Um Drinque no Inferno 2 Texas Sangrento Foi co-escrito e dirigido por Scott Spiegel Michael S. Murphrey Gianni Munari E Maya Tepper Produziram o filme Quentin Tarantino E Laurence Bender Foram produtores executivos do filme E Elizabeth Avelan Foi co-produtora E Elizabeth Avelan É ex-esposa do cineasta Robert Rodriguez O filme foi filmado em locações na África do Sul E apresenta participação de especiais de Bruce Campbell e Tiffany Gerson Bom, para quem não sabe quem é Bruce Campbell Ele é o Ash do filme Uma Noite Alucinante A trilogia original, né? Magnífica trilogia Evil Dead, Uma Noite Alucinante Fala, não me diga O elenco ainda conta com Robert Patrick O Eterno Temil de O Ex-Terminador do Futuro 2 O Dia do Julgamento Final E Danny Trejo Que é o único ator da trilogia a aparecer nos três filmes O Drigo do Inferno 2, Texas Sangrento Ganhou um prêmio chamado Saturn Da Academy of Science Fiction, Fantasy e Horror Films Como o melhor filme lançado em DVD e VHS de 1999 Um terceiro filme da série Chamado Um Drigo no Inferno 3 A Filha do Carrasco Que é um prequel de Um Drigo no Inferno de 1996 Foi lançado também em 1999 No final do ano de 2010 Foi anunciado que um possível filme Que seria o quarto filme da série Seria produzido Já no final de 2013 Foi relatado que uma série de TV Havia começado a ser produzida James Parkes Que em Um Drigo no Inferno 2, Texas Sangrento Interpretou Edgar McGraw E mais tarde Refresou seu papel como Edgar McGraw Em Kill Bill Vol. 1 E Kill Bill Vol. 2 O universo cinematográfico da Greenhouse Que produziram filmes como A Prova de Morte E Machete Com todos os filmes São ambientados Antes dos eventos de Um Drigo no Inferno 2 Texas Sangrento A Echo Bridges Entertainment lançou o filme em Blu-ray Em 15 de Maio Em 15 de Maio de 2011 A crítica ficou dividida Em relação a Um Drigo no Inferno 2 Texas Sangrento Enquanto muitas pessoas gostaram Outras detestaram E acharam tosco Ou muito ruim o filme Mas e você Já assistiu? Gostou? Deixe a sua opinião Caso tenha assistido ao filme E se não assistiu Conte-nos Se já assistiu Alguns dos três filmes Ou a série Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau